Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora a sua vitrine de imóveis de Maringá e região. Bom, e hoje nós estamos aqui em Porto Rico e daqui eu vou mostrar excelentes oportunidades para você e sua família. Bande Imóveis no ar! E para começar muito bem o Bande Imóveis de hoje, olha só que excelente oportunidade eu tenho para você. Chegou a oportunidade que você tanto esperava, de construir a sua casa do seu jeito para você morar. Ou até mesmo para investimento. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um grande empreendimento. O Jardim Gambini, bem localizado aqui em Maringá. Na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contoro no Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo da Unique, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está pronto e liberado para construir. E ainda tem terrenos liberados para verticalização. As condições de pagamento são especiais. Você pode financiar seu terreno e também financiar a sua construção. É muito fácil. E como a Thaisa disse, você pode fazer a aquisição desse terreno financiado. Tanto só o terreno, como também a aquisição do terreno mais a construção. Financiamento não é, como você já aprendeu aí com seus pais, uma linha de crédito que é uma dívida, que se torna um peso na sua vida. Financiamento é uma linha, é uma oportunidade para você fazer negócios. Com ele você vai conseguir construir o imóvel dos seus sonhos, usando o dinheiro do banco e podendo com isso ter um retorno de investimento depois. Ou o seu próprio imóvel para você residir, para você morar do jeito que você queria. Melhor do que você procurar por aí um imóvel pronto que não atenda as suas expectativas de moradia. E lembrando que financiamento é a linha de crédito hoje mais barata para a pessoa física do mercado. Eu garanto para você. Escolha o seu terreno aí e nos procure. Então venha e realize agora mesmo o sonho da casa própria. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. A imobiliária Sandri completou 48 anos. E olha só, essa empresa aqui tem muita história para contar. Sim, Thaísa, temos 48 anos no mercado fortemente onde atuamos há muitos anos. trabalhamos com venda, locação, construtora, loteadora, onde também fazemos parceria com várias construtoras, várias loteadoras. E a Sandri, ela tem a sua equipe de vendas, temos o pessoal da locação. Os nossos colaboradores, estamos aqui num local nobre, aonde estamos no centro da cidade, numa localização privilegiada. Temos estacionamento para vocês, clientes. E também, não posso deixar de fora, que temos também a Central Imobi, aonde temos mais de 30 imobiliárias e 200 corretores. E estamos todos fazendo essa parceria para crescer esse mercado. É uma união muito forte, aonde estamos todos juntos. Estamos aqui, pronto para atendê-los, com a nossa equipe profissional, com os nossos corretores credenciados, com ética de trabalho. Contamos com você, cliente. O Localizador é uma empresa que resolve todos os seus problemas de vazamento no seu prédio, na sua casa ou no seu estabelecimento comercial. Bom, e agora eu vou conversar com o Leandro, ele vai falar para a gente, aliás, ele tem uma novidade, né Leandro? Fala para a gente. É isso mesmo, Thaisa. Nós estamos agora com novas tecnologias, então assim, melhoramos muito a parte de localização. Nós conseguimos localizar muito mais rápido, com uma eficiência de 100% no local. E você que está com vazamento, entre em contato com o localizador, nós estamos aí preparados para melhor atender vocês. O Leandro, e a dona de casa às vezes fica preocupada, porque é a rapidez do equipamento, mas também aquela bagunça. Então, vocês não fazem, não. Não, não tem nenhum transtorno para o cliente, tá? Então, nós não fazemos nenhuma bagunça, não tem quebra-quebra. Nós fazemos a localização exata. Então, aonde você tiver o seu problema, aonde está tendo vazamento, nós conseguimos fazer a localização exata no local. E o nosso telefone para contato é o 44 30 31 55 44 e o WhatsApp, que é o 997 12 89. Então, é isso aí, gente. Então, chame o localizador para resolver os seus problemas agora mesmo. E você tem um imóvel para vender ou alugar? Que tal você anunciar aqui no Bande Imóveis? Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio anunciando aqui. 9 9989 0055 ou 9 91 14 60 01. Anuncie. E olha só, gente, você também quer rever os programas do Bande Imóveis? Então, assista nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Face. Siga a gente também no Instagram, arroba TV Maringá Oficial. Bom, e agora eu preparei mais uma ótima oportunidade para você. Imóvel comercial para locação, localizado em Ponto Estratégico de Maringá, na Avenida Cacogaua. No térreo, o local possui uma sala ampla, cozinha e banheiro. Na parte de cima, são mais duas salas. O imóvel conta com 198 metros quadrados de área total. O valor da locação é de R$ 2.500. Não perca tempo e venha abrir o seu negócio aqui. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224 5632 ou 9 9101 0906. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre esse futuro lançamento da construtora Futuro aqui na nossa cidade de Maringá, especialmente aqui na Zona 3, Rua Marcílio Dias, endereço excelente. Só que a localização é na Marcílio Dias, gente, mas é colado no Parque do Engá. Nós estamos aqui apenas 40 passos do Parque do Engá. Então isso é muito importante porque a Zona 3 é grande e a gente sabe que essa proximidade do parque é muito importante. E esse empreendimento aqui, eu vou dar só um spoiler assim de algumas características que a gente não pode falar tudo antes do lançamento, mas para você que tem interesse e gosta desses empreendimentos da construtora Futuro, que são modelos arquitetônicos disruptivos, assim que você só vê em grandes cenários mundiais, Dubai, Miami e outras cidades importantes, e você está presenciando esse modelo arquitetônico aqui na nossa cidade. E você tem interesse? Entre em contato conosco. Esse empreendimento, ele vai ter diferentes metragens, mas o carro-chefe é o 119 metros privativo, com duas ou três vagas. Nós temos apartamentos de 180 e unidades de 95 metros. Isso é muito importante porque modelos de famílias diferentes, de tamanhos diferentes, vão conseguir desfrutar de um mesmo empreendimento com o mesmo padrão. Isso é muito legal, a gente tem feito isso nos nossos prédios, o área foi assim, e esse vai ser um verdadeiro sucesso. E depois aqui, você já vai acompanhar o teaser, o primeiro teaser, as primeiras imagens deste empreendimento fabuloso, que é o W, lembre-se, W Boutique Residência, em nossa cidade, é o próximo lançamento da Construtora Futura, não perca. Ligue nesse WhatsApp, mande mensagem e receba todas as informações para você chegar antes, escolher a dar, saber a posição e, gente, com uma rentabilidade e lucratividade que só a Construtora Futura tem nos seus condomínios de alta performance, não perca. Está nascendo um lugar a 50 metros do Parque do Engar. Aguarde. Venha conhecer e se encantar com um dos maiores condomínios de Porto Rico, Mirante do Rio Paraná. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, às margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e posto de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 9-9147-4956 ou 9992-7224. Agora você pode vender seus móveis seminovos. Conheça o DecorSale.com.br O DecorSale é um marketplace, shopping virtual, especializado na venda de móveis e objetos de decoração de alto padrão, novos e seminovos. No DecorSale.com.br, você compra e vende com segurança, encontra com facilidade itens selecionados, de diversas marcas e de qualidade, para qualquer ambiente. Se você tem um móvel ou um artigo de decoração seminovo e deseja vender, no DecorSale.com.br é muito simples. Basta tirar fotos do móvel de vários ângulos. Crie sua conta DecorSale.com.br e cadastre seu produto. Aguarde a nossa avaliação e, sendo aprovado, seu produto estará pronto para ser anunciado. É fácil. O vendedor não se preocupa com a entrega e ainda recebe o valor da venda menos comissão DecorSale. Não perca tempo. Selecione seus móveis de alto padrão e venda agora mesmo. DecorSale. Facilidade em vender e decorar em um único lugar. E o Bande Móveis de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia e te espero no próximo programa, hein? Tchau!